Só que agora é menos justificável, né, Jean? Porque na época, pelo menos, você poderia alegar que até a ressaca do título passar era uma coisa. Agora você ainda não tem o título. Não tem o título, exato. Você só tem uma final, perfeito. Essa também é uma diferença. Então, evidentemente, isso não deveria contar em nada para tirar o pé do acelerador do Campeonato Brasileiro, que é indiscutivelmente o segundo em importância, né? Então, assim, eu acho, inclusive, o brasileiro quase tão importante quanto a Libertadores. É claro que, hierarquicamente, a Libertadores está acima, mas o brasileiro é muito importante e acho que os times deveriam continuar pisando fundo no brasileiro. No caso do Flamengo, ainda tem a questão, Renato, que todo mundo vai lembrar, né, de como o Renato tratava o brasileiro quando técnico do Grêmio e tudo mais. Vamos esperar para que não seja assim, né? Vamos esperar para que nem o Flamengo e nem o Palmeiras esqueçam do brasileiro ou fiquem poupando ou testando ou o que quer que seja que não seja se dedicar integralmente à disputa do Campeonato Brasileiro, porque aí a gente tende a ter um Campeonato Brasileiro muito mais legal e muito mais emocionante, porque o Galo, esse você não tem dúvida nenhuma. Ah, tem a Copa do Brasil também? Tem embaixo. Tem, mas o pé no acelerador, ele é completamente no Campeonato Brasileiro pelas razões históricas, vamos dizer assim. Acho que o Vitor falou que não concordava. Bom, se eu fosse treinador das equipes, eu juntaria com o meu departamento de preparação dos atletas, com quem cuida da parte física, com os fisiologistas, e diria o seguinte, eu preciso chegar da melhor forma possível no dia da final da Libertadores. Ali eu preciso ter, de preferência, todos os meus jogadores no ápice da condição física. E isso não significa que você tenha que poupar nos jogos do Campeonato Brasileiro, que você tenha que tirar metade do time nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu diria também o seguinte, eu vou ter duas convocações. Esse e esse jogador, esses jogadores tendem a ir. Se o Gabigol, vou dar um exemplo, está com dores musculares e pode se machucar, o Renato tira ele do jogo do Campeonato Brasileiro, com razão. O Titi não tira do jogo da seleção. E o jogador também não quer sair do jogo da seleção. E vai ter, de repente, ter que enfrentar uma equipe que não vai fazer a menor diferença, porque o Brasil vai se classificar. E isso aumenta a chance de não chegar inteiro em forma, ou até de se machucar, e de não jogar uma final da Libertadores. Então, para mim, nesse momento, a partir da hora que estão classificados, o planejamento já tinha que ser para a chegada à final da Libertadores, mas se precisar fazer algum rumo de correção, alguma correção de rumo, se precisar modificar alguma coisa, e se for necessário tirar um pouco o pé do Campeonato Brasileiro em algum momento, e aí eu não estou falando de concentração, de almejar o título, de querer ganhar os jogos, eu acho que é necessário, porque essa final entrará para a história de uma maneira muito mais pesada do que vai entrar a conquista do Campeonato Brasileiro, se for ganho por uma dessas equipes. Eu acho que o Atlético é o que tem mais chances de ser campeão. Eu penso bem o contrário do Birner. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, para times como Flamengo e Palmeiras, que tem os elencos que tem, o peso que tem, devem entrar numa temporada pensando em ganhar todas as competições possíveis, inclusive o Campeonato Brasileiro, que matematicamente não é que seja uma distância interminável. E afinal, daqui a dois meses, gente. Então uma coisa é, faltando duas semanas, você olha ali, tira o pé um pouco, chega perto. Eu acho que até lá, até porque o risco de perder a vertente competitiva, de entender cada jogo como uma decisão, de que eu tenho que ganhar esse, tenho que ganhar o próximo, porque quem persegue não pode tropeçar, eu acho imperdoável para o Flamengo o empate de domingo, por exemplo, ainda mais pela circunstância com o gol feito no final, então eu acho bem o contrário, acho que a melhor maneira de chegar bem em Montevideo é jogar sempre pensando que é um jogo decisivo. Talvez eu não tenha me feito entender direito, eu acho que você tem que fazer um planejamento para fisicamente você estar na melhor forma possível no dia da final da Libertadores, e não chegar no final do Campeonato Brasileiro, que é mais ou menos um pouquinho depois da Libertadores. Não, é dois meses tirando o pé, você vai chegar na frente de saúde. Mas isso todos concordamos, você vai ter que planejar. Isso todos concordamos, evidentemente, é que a final é daqui a dois meses. Então há uma prioridade. Provavelmente isso que você está falando... Eu não falei para tirar o pé do brasileiro. Não, não. Então, mas então, assim, isso que você está falando... É, porque do jeito que você fala, sugere que é para tirar o pé do brasileiro desde já. Provavelmente isso que você está falando, que todos nós concordamos, vai significar... Não, talvez não seja necessário, eu não sou cientista. Vai significar uma mudança há três semanas da final, há duas semanas da final, e não mais do que isso. Há dois meses da final, você tem que pensar no Campeonato Brasileiro, no próximo jogo, e aí, claro, à medida que vai se aproximando a data da final, aí acho que todos concordamos que na hora que for preciso, tanto o Flamengo como o Palmeiras vão poupar, e evidentemente um jogo antes da final da Libertadores devem poupar praticamente todo mundo, se não todo mundo. Acho que nisso nós estamos de acordo, mas dois meses antes, esse papo de começar a usar a final como argumentação para uma exclusão ou outra, aí eu realmente... E eu acho que flerta com essa situação que o Paulo levantou, lembrou agora de que antigamente você garantia uma vaga no Mundial, então você passava seis meses num planejamento para uma situação específica. Acho que a gente acaba resvalando isso, quando a gente fala, não vamos planejar dois meses só para esse jogo. Chegava lá e nem lembrava como é que jogava. Exato, sugere, por mais que... Eu acho que o que o Victor quer falar é que talvez não seja algo tão radical, vamos mirar só essa final, mas acho que acaba sugerindo isso. Pedro, até o tipo de treino que você vai dar no dia a dia. Então, mas é o inconsciente, é quando você dá um treino para o grupo principal no domingo de manhã no Ninho, e domingo de manhã também um time com oito reservas está entrando em campo no Independência para a América do Sul. O inconsciente vai acabar te tirando foco, é o que o Léo falou. Esses dois clubes, no caso, Palmeiras, os três no caso, Palmeiras, Atlético e Flamengo, eles não entram numa temporada para dar um tiro só, um foco só. Eles entram para classificar, tem dois meses agora, tudo bem. Então agora eu vou focar aqui. Tem Copa do Brasil, semifinal, tem rodadas a serem pagas ali, vamos dizer assim, de campeonato brasileiro. Então eu não consigo também entender muito, Vitor, até se quiser falar, essa coisa de voltar àquela mentalidade de vamos planejar para daqui a dois meses. Duas semanas, três semanas antes, ok, tem uma fadiga aqui, tiro o generalismo, saco o Paulo, Antigamente se largava tudo. Diga. Antigamente se largava tudo. Olha o Arrascaeta, o tempo que ele voltou para jogar, voltou a jogar, ainda não está em forma. Voltou da seleção uruguaia baleado. A preparação da seleção uruguaia está nem aí para a final do Flamengo. E vai ter jogo antes, é bom lembrar. O Arrascaeta chegar da melhor forma possível é o Flamengo. Vai ter jogo antes. E ele precisa lidar com as circunstâncias difíceis de uma porcaria de calendário, ele precisa lidar com isso para chegar contra o Palmeiras do melhor jeito possível. Mas como é que você corre? Eu acho que isso é essencial. O Abel, o Abel, o Abel Ferreira, na segunda entrevista, quando ele se classifica contra o São Paulo, ele diz o seguinte, depois do jogo, agradeço a toda a estrutura de trabalho aqui porque tinha todos os meus jogadores em ótima condição física para jogar essa partida. Tinha dois jogadores por posição. Por quê? Porque ele planejou chegar ali dessa forma. O técnico europeu abre mão de campeonato nacional, não abre. e ele não vai abrir mão. Só que em algum momento, quando você pensar o restante da sua temporada, se você precisa fazer alguma correção de rumo, você tem que olhar para essa final. Você não pode achar que você vai resolver isso duas semanas antes. Mas eu acho que você corrigi... É só isso. porque assim, eu acho que com esse calendário, Vitor, como é que você corrigir, por exemplo... Eu não concordo em tirar o pé. Você levantou muito bem a questão do Rádio Caeta. Eu acho que o Rádio Caeta não está 100%, como eu acho... O que o Davi não estava antes do jogo por uma situação de calendário, de tempo de inatividade, como eu acho que talvez o Bruno, que caiu num momento ali, talvez não esteja, voltou contra o Grêmio, fez dois jogos completos contra o Barcelona. Mas aí também é um desafio, mais um dilema. Como é que você corrige isso? Você saca ele dez dias, faz uma preparação, você tira de três rodadas do brasileiro. Então assim, você tira a rotação dele... Tem pessoas que estudaram anos para isso exatamente para saber. Mas eu acho que o calendário é completamente atípico. O calendário é completamente atípico. O ano é louco. É uma temporada que termina em fevereiro, recomeça em março, pouco tempo. Então assim, eu acho que não é tão simples fazer... Eu entendo o seu ponto, mas não é tão simples você simplesmente vou mirar dois meses e agora começar a dosar. Inconscientemente, você vai tirar o foco das outras competições. Tem um ponto aqui... Não é dosar a palavra, é preparar. Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.